Olá, amadas. Olá, amados. Sejam bem-vindos ao Momento de Paz. Hoje vamos fazer mais uma lição de um curso em milagres. Gratidão por compartilhar conosco. Antes vamos nos aquietar um pouquinho, fazer uma respiração profunda. Chama a guiança do Espírito Santo a essa presença, a esse instante. Mais uma respiração profunda. Vamos iniciar a lição 11. Os meus pensamentos sem significado estão me mostrando um mundo sem significado. Essa é a primeira ideia que temos que está relacionada com a fase principal do processo de correção. A reversão do modo de pensar do mundo. Parece que o mundo determina o que percebes. A ideia para o dia de hoje introduz o conceito de que os teus pensamentos determinam o mundo que vês. Fica contente, de fato, por praticar a ideia na sua forma inicial, pois nessa ideia a tua liberação está assegurada. Nela está a chave para o perdão. Os períodos de prática da ideia para o dia de hoje devem ser empreendidos de um modo um pouco diferente dos anteriores. Começa com os olhos fechados e repete a ideia lentamente para ti mesmo. Vamos fazer isso? Fechar os olhos. Os meus pensamentos sem significado estão me mostrando um mundo sem significado. Os meus pensamentos sem significado estão me mostrando um mundo sem significado. Exceção, que é do celular da Lara, que não significa nada. E os meus pensamentos sobre ele, então? Não significam nada. Exceção está na sua mente. Em seguida, abre os olhos e olha ao teu redor para perto e para longe, para cima e para baixo, para qualquer lugar. Durante um minuto aproximado, que vais passar usando a ideia, meramente repete a ti mesmo, estando seguro de fazê-lo sem pressa e sem nenhuma sensação de urgência ou esforço. Para fazer? Para fazer? Para fazer? Perdão. Não, para fazer, então, de olhos abertos? Os meus pensamentos sem significado estão me mostrando um mundo sem significado. Para fazer? Para fazer estes exercícios com o máximo benefício, teus olhos devem mover-se de uma coisa para outra de forma razoavelmente rápida, já que não devem deter-se em nada em particular. Contudo, as palavras devem ser usadas sem pressa, até mesmo de maneira descansada. A introdução a essa ideia em particular deve ser praticada de forma mais casual possível. Ela contém o fundamento para a paz, o relaxamento e a libertação de preocupações que estamos tentando conseguir. Ao concluir os exercícios, feche os olhos e repete a ideia lentamente para ti mesmo, mais uma vez. Os meus pensamentos sem significado estão me mostrando um mundo sem significado. Hoje, três períodos de prática provavelmente serão suficientes. Todavia, se houver pouco ou nenhum mal-estar e te sentires inclinado a fazer mais, até mesmo cinco períodos, até mesmo cinco períodos, podem ser empreendidos. Mais do que isso, não é recomendado. É, o mestre sabe o que está falando. Ah, mas por que? Eu estou super bem, já fiz cinco vezes, posso fazer mesmo? Bom, como disse o Adam, o mestre sabe o que está falando. Se colocar nessa posição de aprender, essa rendição com relação a um exercício, a uma prática de uma lição, já nos traz essa rendição que a gente precisa ter diante da vida, diante daquilo que nós somos, diante da criação. E mesmo que essas lições ainda não sejam muito bem compreendidas no início deste autoestudo, não importa, não importa. Não é para um entender racional, intelectual, não é uma técnica, isto é um desfazer de tudo. Então, continua em frente, confia e continua em frente. O mestre irá explicar cada passo. Esse mesmo mestre que fala aqui, é o mesmo mestre que está em cada um de nós. Então, hoje a nossa prática é que os meus pensamentos sem significado estão me mostrando um mundo sem significado. Obrigado. Muito obrigado. Namastê.